Você não tem noção do que existe dentro desse palácio Qualquer pessoa que passar por essas ruas aqui jamais irá imaginar o que existe aqui dentro Eu nunca imaginei que fosse isso É uma coisa assim impressionante Um palácio específico, especial, uma coisa de outro mundo Não dá pra imaginar mesmo que isso aqui iria existir um dia Cada peça dessa tem uma letra e um número Foi construída na Inglaterra e aqui ela foi encaixada exatamente onde deveria ser encaixada Apesar das peças se repetirem Cada peça foi feita para ser colocada exatamente no seu local E em cima ele possui brasões Que são os brasões das províncias da Argentina Ou seja, dos estados que existiam na época na Argentina E ele toma uma quadra inteirinha no centro de Buenos Aires Calculo que você ainda não tenha noção do que está contido aqui dentro desse palácio E vou te dizer, ele foi construído somente por esse motivo Esse palácio foi construído para abrigar água Ele é um tanque gigantesco de água Aliás, é uma composição de vários tanques gigantescos de água Que formam um enorme tanque de água O reservatório de água da cidade de Buenos Aires Hoje, obviamente, não está mais em funcionamento Porém, na época de sua construção Ele teve o objetivo de abastecer a cidade Mas, por que seria tão suntuosa a sua fachada? Veja que a suntuosidade aqui Ela é magnífica Todo construído em terracota inglesa Ou seja, terracota pura Terracota cozida E terracota vitrificada Essa parte mais brilhante é terracota também Só que ela é vitrificada Então, é um negócio impressionante Ocorre que Buenos Aires era uma cidade muito bonita E prezava-se muito pela sua arquitetura Então, ninguém iria querer ver No meio da cidade Um monte de tanques gigantescos de água Atrapalhando toda a beleza arquitetônica local Daí, obviamente, que resolveram Fazer toda esta parafernália aqui Em estilo barroco De forma impressionante Que deixou belíssimo o prédio E hoje é um ponto turístico fundamental Da cidade de Buenos Aires O próprio governo O governo quis que fosse assim Que fosse de uma beleza estratosférica Para mostrar poder, riqueza E que o país estava em crescimento Ele possui quatro fachadas, obviamente Porque ele está tomando uma quadra inteira Cada lado é uma fachada Ele é um quadrado Um enorme quadrado E nós vamos entrar por uma dessas portas E vamos desvendar os segredos Que existem dentro deste palácio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto